A Câmara do Rio apurou que o estado de conservação dos bondinhos, a manutenção, a preservação, tudo horroroso. Fez um relatório e publicou no estado de deficiência e disse assim, há risco de acidente eminente. E o Ministério Público, em função disso, foi investigado. Você sabe o que o secretário de Estado de Transporte anunciou ontem? Não. Não, ele anunciou numa entrevista coletiva que o culpado pelo acidente foi o motor negro que morreu, morreu. Claro. Bem, o engraçado, no sábado, você tem aquele filme Rio, que tem um... Foi feito pelo João Saldanha, não, não faz? São Paulo Saldanha. São Paulo Saldanha, que é um brasileiro que se projetou. No design, né? No design, né? Enfim. E um dos atrativos hoje em dia é simplesmente um bonde, olha o passarinho que está lá em cima do bonde e eu acordo com a tragédia. Não tem como, é uma missão do poder público. O Estado tem que ser responsabilizado. Agora sim, é lamentável. Como é que uma cidade, o Estado, que se propõe a ter a sede de eventos mundiais, tem no bondinho, naquele equipamento... O Estado está minimamente preparado? O Estado, a questão é assim, vamos fazer bem feita a cópia e as Olimpíadas? Sim, vamos fazer, a gente tem uma tradição de fazer bem esses eventos. Até que a gente não me deu para o visto. É, mas a questão toda, e isso a gente discute muito aqui na nossa região da Baixada-Cupidense, qual é o ônus e o bônus que sobra o Estado de Janeiro e mais a que nós, para a gente, a periferia, esse símbolo dos símbolos turísticos do Rio de Janeiro, que é o bondinho de sangue. O Estado está nesse Estado, você imagina como vão ficar, qual o passivo que fica disso em todo sentido, inclusive uma coisa que eu tenho gritado há bastante tempo, já tem dois anos que a gente repete essa frase, qual é o passivo de segurança pública que vai ficar nesse Estado, do Estado, para a região da periférica do Rio de Janeiro, daqui a Sábado, não é à toa uma saciedade da juíza nesse momento, você vê que ele tinha toda uma estrutura pouco mudando o foco, toda uma estrutura criminosa, a gente está lá de salvo salvo, que particularmente nunca não foi correndo com salvo salvo, eu desconhecia. Então, sem haver... Já haviam um comprometimento. Exato, exatamente. Voltando à questão do bondo, não tem jeito, a gente está no Estado tem que ser responsabilidade de outros gestores, não forem de fato responsabilidade jurídicamente, nas coisas, vai morrer gente, e aí depois que morrer gente, é que se faz algum tipo de ação, e fiz a declarativa. Mas no sábado à tarde, no final da tarde, sábado, o governador Célio Cabral emitiu uma nota dizendo, estou determinando a modernização dos bons. Eu considerei aquilo de uma bolsaridade, de uma infelicidade, de uma falta de respeito contrando para ser vivido ainda naquele momento. Quer dizer, por que ele não falou isso quarta-feira, terça-feira, anterioramente? E, por exemplo, ele teve um acidente antes também, né? Eu tenho vários, teve descarregamento, teve... E fora pequenos acidentes também, tem que ir debaixo de ver o que não aparece. Que não chega a meio. É, pequenos acidentes, né? De uma pequena perda de freio, uma manobra não feita. Tem coisas que foram lá de comentário sobre isso. Você, se você hoje vai na internet, você tem uma imagem colocada de um morador, né? Ele filmou na janela, filmou com o celular, o bonde foi jogado no canto da parede, as pessoas, as mulheres, muito especialmente, com o homem, o rosto, gritando, gritando, gritando. E as pessoas se metendo ali, passando por cima do bondinho, parando o carro, os portos, para tirar os filhos, para tentar prestar socorro. No momento desse, em que se atinge a imagem do Rio de Janeiro, e a gente não questiona, você foi muito feliz quando disse isso, a gente não questiona a capacidade do Rio de fazer os eventos que tem para fazer. vai fazer, vai ficar tudo muito bem, porque nós somos mestres no improviso. Então, nós vamos fazer no improviso, nós vamos levar na raça.